Oi, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Eu vou te mostrar de qualquer jeito. Oi, gente! Gente, tô aqui no shopping hoje para fazer um vídeo que vocês amam, que é o vídeo de que, mãe? Looks. Looks no provador. Gente, é um dos vídeos mais assistidos aqui no meu canal, é um dos que eu mais gosto de assistir, de fazer também. Porém, eu estava esperando mudar a estação das lojas, né, que eu fiquei sabendo que já tá chegando a coleção de primavera e verão. Então, eu tava esperando chegar essa coleção nova pra poder vir gravar pra vocês. Então, eu vou fazer Renner, C&A e Marisa, que são as fast fashions que tem aqui no Shopping de Poços. E é isso daí, vamos comigo conferir se essa coleção está legal ou babadeira ou não. Gente, eu tô aqui no provador da Renner. Confesso que, assim, fiquei um pouco decepcionada porque as roupas não estão, assim, maravilhosas como costumam estar. Mas eu montei os looks aqui pra vocês e vamos ver se vai ficar legal. Gente, primeiro look aqui da Renner. Eu tô apaixonada. Olha esse macacão, gente, socorro. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí os detalhes dele, mas eu vou sair de fora pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que ele é. Eu coloquei com o meu coturno, ó. Aqui tá escuro, gente. O provador daqui é bem escuro. Mas eu vou mostrar pra vocês ele mais ali fora. Mas olha que coisa mais linda. Ele super marca a cintura. Ele é muito maravilhoso. Ele tá por R$159,00. Eu achei muito bonito, gente. Ele é nessa cor verde militar. E é bem maravilhoso. Vou tentar mostrar pra vocês ali fora. Gente, socorro com esse look. Olha isso. Essa calça, meu Deus. Eu sempre venho aqui, sempre quis experimentar essa calça. Eu nunca experimentava. E eu coloquei ela em conjunto com essa blusa aqui, gente, de detalhes de corrente, ó. Que é uma tendência super forte que chegou em 2019. Gente, olha isso. Ficou muito maravilhoso. Super marcou minha cintura. Eu achei que ficou muito bonito, gente. Vou deixar isso pra cá pra mostrar o look completo pra vocês. Olha que lindo, gente. A camiseta é R$59,90. E a calça R$159,00. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês ali fora. Gente, terceiro look. Eu confesso que eu roubei um pouquinho, porque esse tricô é meu. Mas eu achei essa saia tão maravilhosa. Ela tá na promoção, gente, por R$39,90. Que eu falei, ai, eu vou colocar com o meu tricô mesmo. E olha que belezinha que ficou. Eu gostei bastante. Eu falei dela marcar um pouquinho a barriguinha. Mas eu achei que ficou bem bonitinho. Se você quiser usar com ela solta também, olha que belezinha. Só usar um tricôzinho mais larguinho, tipo esse meu. Mas foi um pouco roubado esse look, gente. Porque o tricô não é daqui. Já não tá tendo muito mais peça de inverno, né. Porque a gente já tá trocando de estação. Mas eu achei essa saia super bonitinha. Queria mostrar pra vocês. Detalhe, gente, não gostei muito das coisas daqui. Então eu vou mostrar só dois looks pra vocês aqui da Renner. E quem sabe eu consigo encontrar mais coisas legais no C&A e na Marisa. Então vamos pra lá. Gente, primeiro look da C&A. Eu tô apaixonada. Olha isso daqui. Olha essa calça. Chocada. Ela é um beijo militar. Vocês podem perceber, tá muito na moda. Mas eu tô apaixonada dessa blusa, gente. Vocês não têm noção. Essa blusa aqui ganhou meu coração, assim, demais. Olha que coisa mais linda. Ela é de ombro a ombro, ó. Vou mostrar pra vocês lá fora. A calça é bem largona. Tem esses botões tartarugados aqui. É muito lindo, gente. Eu amei. Calma que eu dei um zoom assim. Mas eu amei. Vou mostrar pra vocês ali fora. Tentar. Gente, segundo look, como eu não superei essa blusa, eu coloquei ela de novo, sim. Porque sim. E coloquei esse short. Gente, olha que short maravilhoso. Tem um costo super alto. O valor dele é R$89,90. Não é um valor tão caro assim, né? E, ó, coloquei com a mesma blusinha. Ele tá meio descoisado aqui, sabe? Porque a gente tem que arrumar. Mas ficou assim, ó. Eu achei que ficou muito bonitinho, gente. Vou tentar mostrar pra vocês ali fora. Mas eu tô amando essa blusa. Gente, último look. Só porque eu gostei muito desse blazer. Só que ele tá muito grande. Só tinha o GGP. Mas eu coloquei com essa calça tanta cor. Mas essa calça marca bastante. Eu não gostei muito não. E coloquei uma parte do blazer por dentro. Porque ele é desse tecido que permite você colocar por dentro, sabe? Mas eu não gostei muito da calça. Então, assim, eu usaria o blazer com certeza com uma outra calça. Mas eu achei ele lindo, gente. Muito maravilhoso. Ele tá R$200,00. E a calça tá na promoção por R$59,90. Mas eu amei esse blazer. Olha, muito lindo. Gente, confesso que estou um pouco decepcionada. Porque as roupas não estão tão bonitas, né, mãe? Não. Então, assim, ó. Mais ou menos. Montei o que deu. Sabe? Não foi nada, assim, muito legal, não. Gente, é look color block que vocês queriam. Então, toma look color block. Olha isso aqui, meu Deus. Tô apaixonada, gente. Olha este look que eu montei, cara. Blusinha de gola alta neon. Só que ela é regatinha, ó. Com esse blazer rosa que eu tô sem palavras pra esse blazer. E coloquei uma calça dessas mais sociais junto com o blazer da mesma cor. Eu tô... Eu tô sem palavras. Sem palavras. Foi com certeza o meu look preferido de todos que eu experimentei hoje. Se você quiser usar o blazer fechadinho também, ó. Que lindo que fica, gente. Eu tô, tipo, boba. E detalhe. Calma. Peguei uma bolsa que tá na promoção. Olha essa bolsa, gente. De R$129,99 por R$59,90. Olha como eu fiquei rica com esse look. Socorro. Tô me sentindo a Nina Secrets. Vou tentar mostrar pra vocês no espelho de fora, se não tiver ninguém ali. Mas eu tô boba. Tô boba. Eu tô apaixonada, gente. Nunca me imaginei usando um look colorido, mas eu amei. Esqueci de falar o valor das peças, né? A blusa de neon R$19,90. O blazer, eu acho que é R$159. E a calça R$100. Gente, olha que charme que ficou esse look. Eu tô apaixonada. Gente, amei essas roupas da Marisa, sério. Tô, tipo, chocada que as roupas que eu mais gostei foram daqui. A blusinha... Eu não sei o valor, mas eu vou falar pra vocês. A calça R$129. Eu acho que a blusinha deve estar uns R$49. Olha que lindo, gente, que ficou com essa bolsa. Eu amei essa calça. Simplesmente. Hum, acho que eu vou ter que levar essa calça, gente. Mas ela tá meio carinha, né? Mas ela veste muito bem no corpo. É da Salari. E eu tô apaixonada nesse look. Olha essa bolsa, gente. Que rica. Essa bolsa eu vou levar com certeza. Amei, amei. Bom, gente. Terminamos o vídeo por aqui. Mostrei pra vocês o... Como se diz? A rapa do Tasha, né, mãe? É. Porque eu não tava, assim, os looks super maravilhosos. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou postar algumas fotinhas no Instagram, então me segue lá pra você não perder. E até o próximo vídeo de looks improvador. Beijo!